Salve, galera! Bem-vindos ao Hollywood Max. Vamos falar hoje sobre o próximo episódio de Chicago PD, o episódio 20 da nona temporada. Nesse episódio 20, Voit e a equipe investigam um caso arquivado em busca de pistas para resolver um novo crime chocante. Com foco em memórias enterradas, o caso desperta a preocupação de Burgues e Ruzek sobre a cura mental de Mikaela. O casal Buzek vai participar bastante deste episódio. Isso é bom, já que no último episódio eles quase não apareceram e quando apareceram ficaram distantes um do outro. Vamos ver se nesse episódio 20 do dia 11 de maio eles mostram um pouco mais sobre esse casal favorito dos fãs de Chicago PD. Bem, gente, essas são as informações da sinopse oficial passada pela NBC do próximo episódio do dia 11 de maio, o episódio 20 da nona temporada de Chicago PD. Se você não é inscrito e gosta da série, se inscreva no nosso canal e deixe aí o seu like. Sempre temos novidades sobre a série aqui pra você. Valeu, eu sou o Max, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.